Uma gratidão e sempre a gente tem que estar agradecendo a Deus por tudo que ocorreu até agora na cidade de Alto Garças. Uma festa brilhante, nenhuma ocorrência, sucesso, o pessoal tem elogiado bastante e quando vem um elogio a gente fica feliz por todos, porque não é eventos rebouças que organiza só, depende de quem dá todo esse suporte. Então assim, agradecer aos secretários, todos eles que mediram esforços para acontecer, a gestão, o prefeito Claudinei que esteve aí com a gente, toda a prefeitura municipal. E assim, a gente ficou muito feliz que há dois anos a gente começou a vir fazer um trabalho social aqui na cidade, cultural, e a gente viu que a população aqui, para quem achava que não gostava de evento, ficou provado. E a gente se emocionou ali quando viu aquela plateia, o prefeito anunciando o aniversário da cidade em dezembro, como as pessoas vibraram, como as pessoas comemoraram. Isso mostra mais uma vez a importância desse lado social, desse lado cultural, que as gestões que estiverem lá no comando, que continuem esse trabalho maravilhoso que está sendo feito. A gente torce muito, não é porque a gente trabalha com isso só, mas a gente vê no semblante das pessoas a alegria. E dizer assim, não terminou ainda, nós temos shows ainda hoje à noite, temos três apresentações artísticas aí. Então, com certeza, e Deus vai iluminar que vai fechar a chave de ouro. E sem contar também, você já falou a respeito do aniversário da cidade, mais uma parceria aí com o evento Rebouça. Sim, a gente vem ajudando, fazendo o que a gente pode, mas isso com certeza é a prefeitura municipal que decide se ela quer dar esse presente para a comunidade. Eu só costumo dizer para eles que é o dinheiro do povo voltando para o povo. Lógico, não é barato fazer um evento, mas a gente sabe que quando você aperta de um lado, aperta de outro, um pouquinho vai se ajustando e todo mundo vive feliz. Nós tivemos exemplo hoje no Brasil, de um homem mais forte da nossa comunicação, faleceu aos 93 anos e mostrava sempre que o sorriso tinha que estar estampado e a pessoa tinha que viver. Então, todos os domingos ele estava lá comemorando e festejando. E isso serve de exemplo para que a gente também carregue isso para nós. Então, assim, para mim, saúde não é só lá o hospital, não é só remédio. Saúde é isso aqui, é cabeça, é entretenimento, é o social. E eu fico muito grato que o prefeito Claudinei, essa gestão da prefeitura municipal aqui de Alto Garça, tem proporcionado para a população. Agradecer a Deus por uma festa maravilhosa, para ficar na história de Alto Garça, mais uma festa. E está começando o último dia, né? Estamos iniciando. Agradecer a gestão de Alto Garça, agradecer a todos os secretários, todos que trabalhou para que entregassem essa festa a todos os bonitos e vizinhos da nossa região aqui. E aguardar o final da festa. A festa é muito boa mesmo. Bom, e o importante é que tudo isso é com entrada gratuita para a população. Tudo de graça à população. Quem puder vir para o camarote vem, quem não puder assiste de graça é a mesma coisa ainda. Então, assim, é para o povo mesmo, é do povo para o povo. O resgate da cultura aqui no nosso município. Sim, você é... A gente me disse que seu pai foi peão muito tempo de rodeio e parou. Não tinha nem peão aqui mais. Aí a nossa gestão resgatou esse rodeio. Paramos dois anos por causa da pandemia, mas estamos aí. Filme forte. Que continue para frente em 2025, que quem assumir a prefeitura, que faça também. Faça a vez que o povo merece. É um dia muito feliz, né? Chegando o final, muita gente feliz. Agradecer a todos os funcionários da prefeitura, secretários, né? Que fizeram esse evento acontecer. Porque ninguém faz nada sozinho. Então, a todo o comércio de Alto Garça, as equipes que aqui trabalharam, barraqueiros, segurança, a TV dando toda noite cobertura para cá. Então, a gente fica feliz. Você só vê na população agradecendo é porque está feliz. Está faltando ainda o rodeio e depois o show para fechar com o Jean e Giovanni. Então, foram quatro shows, tudo classe A. E outra coisa, ninguém pagou um real. Isso que é o mais importante para trazer, dar oportunidade para todos com condição, sem condição, de ter o prazer de ver um show igual viu aqui. Então, aqui é para toda a população, para toda a região. Só alegria mesmo. Bom, prefeito. A gente tem acompanhado esse evento. Marca, então, o calendário de eventos que o senhor está entregando. Seu último mandato em 2024. Sim, era um compromisso que eu tinha cá com a sociedade de resgatar o rodeio. Carnaval, a gente deu continuidade. E motocross que não tinha mais. Trouxemos o ciclismo que nós estamos olhando data. Então, o futebol, as coisas, tudo o que aconteceu. Eu acho que a pessoa já trabalha e tem que ter o entretenimento, o lazer, oferecer isso para a cidade. Então, a nossa região traz as festas e nós também estamos fazendo. Estamos trabalhando em todos os setores da cidade e também dando a condição da gente investir no entretenimento também do povo. Bom, prefeito, encerrando esse evento, o coração não do prefeito Claudinei, mas do Claudinei Singolano, professor aqui do nosso município. Como é que está? Ah, é assim, você vai sabendo que, assim, pô, você vai entregar, né, oito anos de gestão. Eu só peço a Deus e agradeço também todos os dias que, 31 de dezembro, posso estar saindo, deixando um legado de trabalho, juntos com os meus secretários, meus funcionários, né, a nossa equipe da gestão. A maior realização é ver o povo feliz e saber que eu dei o melhor de mim juntamente com a minha equipe. Isso que é meu sonho, é agradecer a Deus por ter me dado uma oportunidade tão difícil que é assumir uma cidade. E eu estou feliz por isso, porque são poucos que têm essa oportunidade e Deus me deu essa oportunidade com o voto da população. E sempre procurei fazer o melhor e vou continuar fazendo até o final.